O que restou da Namíbia? Namíbia é um país irmão nosso na África. Não tem mais nada. Só tem buracos. Como eles querem que aconteça com o nosso Brasil. Só buracos. Não mais nada. A grande mineradora internacional, a Angla América, destruiu completamente a Namíbia. É fã de miséria e desemprego que lá existem. É fã.